Olá pessoal, sou a Joana do Pilates na Essência, junto com a Lini. Hoje a gente vai iniciar uma série de exercícios usando o acessório Magic Circle. Nesse vídeo de hoje, a gente vai mostrar exercícios com os membros superiores, tá? Então, cuidando do alinhamento inicial, posição V, que são os Pilates Position, calcanhares pressionando um outro, metatarsos pressionando o chão, então o seu peso fica um pouco deslocado para a região dos metatarsos, os dedos também ao longo do chão, alongados, espreme uma coxa na outra parte interna da coxa, contrai glúteo, ativa a powerhouse, cresce a coluna, sustenta o Magic Circle na frente do tronco de uma maneira que você mantenha o alinhamento do tronco e o alinhamento dos membros superiores também. E a gente vai iniciar o exercício com o Magic Circle um pouco abaixo do umbigo, na linha da frente, isso. Inspira, expandindo a caixa torácica. Na expiração, vamos contar três tempos, espremendo o Magic Circle. Imagine que você está usando o seu powerhouse, o seu tronco, para fazer a força de espremer o Magic Circle. Inspira, na expiração, em três tempos, espreme. Mais uma vez, inspira, expande a caixa torácica, expirando, utiliza o powerhouse para fazer. Daqui, leva o Magic Circle numa linha diagonal com a sua testa, mantendo o mesmo alinhamento de tronco e de nervo superior e a execução similar. Inspira, expandindo a caixa torácica. Na expiração, ativa o centro de força, espreme a coxa contrai glúteo, espreme o Magic Circle em três tempos. Inspira, expande a caixa torácica. E a última vez, expira, contando um, dois, três. E agora, a gente vai descer o Magic Circle e vai colocar ele do lado da sua pelve, mais ou menos, na linha do alinhamento do trocante, né? Isso, que é um ponto de apoio. Essa posição, para quem conhece o balé clássico, a gente pode se referir à segunda posição do balé. Então, o contabelo fica um pouquinho frouxinho, aquele braço longo e grande, tá? Quem está sentindo dificuldade, por exemplo, na estabilidade, pode apoiar a outra mão também na pelve. Isso ajuda a manter o alinhamento do tronco. A execução, a gente vai considerar a mesma mecânica. Então, inspira, expandindo a caixa torácica. E na expiração, em três tempos, espreme o Magic Circle, pensando sempre no centro de força, ativação do powerhouse, glúteos, parte interna da coxa. E mais uma, terceira e última vez, espreme em três tempos. Ok. E daí, o outro lado, mesma coisa. Então, ou mão apoiada na pelve, ou braço na segunda posição de balé. Lembra que o seu peso está deslocado um pouco para frente, com apoio nos metatarsos, calcanhar, pressionando um no outro, parte interna da coxa, despreme em uma na outra. Esculpe o abdominal na coluna, surga o abdômen lá para as costas. Isso. E agora, atrás, também, na mesma execução, na mesma mecânica. Estão expulados, mesma noção de alinhamento, alinhamento de tronco. Mesma execução. Inspira, expandindo o caixa torácica. Na respiração, espreme o Magic Circle em três tempos. Esculpindo o abdômen, sugando o abdominal em direção à coluna. E mais uma última vez. Ok. Então, fizemos aí, três, quatro exercícios de membros superiores, utilizando o Magic Circle. Se você conhece outros exercícios, comenta. Se você quer fazer algum comentário, alguma crítica sobre esse vídeo, comenta ali também. Se quer solicitar algum outro vídeo, algum outro assunto, põe aí nos comentários. E aí, o mais importante, gente, se inscrevam no canal, tá? A gente pede muito que se inscrevam, porque você recebe as notificações. Você fica recebendo ali no YouTube as informações novas do Pilates na Essência. Senão, simplesmente, o YouTube esquece que você gosta do Pilates na Essência. Se você já segue a gente nas redes sociais, como Facebook e Instagram, eu sugiro que vocês, então, se inscrevam no YouTube. E sigam a gente aqui no canal também do YouTube. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.